Fica sempre algum perfume nas mãos abençoadas que oferecem rosas Rosas desabrochando o amor, perfumando de paz os dias de afeição Rosas cheias de perdão para aqueles que sentem a dor no seu caminho Rosas que brotam do coração e se disponham em suave carinho Que o perfume dessas rosas possa abençoar as nossas mãos Fica sempre algum perfume nas mãos abençoadas que oferecem rosas Rosas desabrochando o amor, perfumando de paz os dias de afeição Rosas cheias de perdão para aqueles que sentem a dor no seu caminho Rosas que brotam do coração e se disponham em suave carinho Que o perfume dessas rosas possa abençoar as nossas mãos Correia Correia